Vamos agora voltar, falando de trânsito ainda, BR-470 aqui em Blumenau, Moisés Tuqueira ao vivo ali entre a Fortaleza e o Tribés, né? Trânsito afetado, circulação de pessoas afetada com a movimentação das obras no viaduto da Dudalina. Fala aí, Moisés. O impacto é grande, né, Rodrigo? Principalmente relacionado ao transporte coletivo, o transporte público aqui da cidade de Blumenau. A gente está bem aqui em um dos pontos que vai ser bastante afetado por essa interdição do viaduto, que é bem na rotatória, a lei que liga a rua Francisco Valdi, que é a rua Herman Tribés e também a Samuel Morse, porque a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes informou que a linha 603, que é a linha Tribés, segue com o trajeto alterado por conta das obras que acontecem no viaduto da BR-470. A mudança de itinerário, inclusive, iniciou no dia 12 de abril, quando o DENIT falou que iria interditar já o viaduto e continua, né? Pois, a partir de hoje, o túnel do viaduto da Fortaleza, na rua Francisco Valdi, que deve estar totalmente interditado para o trânsito. Lembrando aí que a população que já pega essa linha 603 já deve estar acostumada com o novo itinerário, até porque já faz mais de um mês que ele está operando dessa maneira, né? A Secretaria de Trânsito e Transportes também lembra que os dois primeiros pontos da rua Francisco Valdi, que após o túnel, ficam fora do itinerário atual da linha 603 e que um ponto provisório está instalado em frente ao numeral 4 mil, próximo ao número 4 mil aqui, onde a gente está, né? Ou seja, a população deve ficar atenta a esse novo itinerário, que não é tão novo assim, mas qualquer dúvida também é só entrar no site da Prefeitura e todo o itinerário vai estar detalhado. O site da Blumob também, que é a concessionária que administra o transporte público, tem esse detalhamento do itinerário temporário, enquanto o viaduto da Fortaleza ficar interditado para obras.